1, 2, 1, 2, 3, 4 Se eu pudesse controlar o tempo Eu faria tudo diferente Mudaria esse nosso fim Não teria te deixado ir, não Se eu pudesse controlar o tempo Pausaria naquele momento Com você aqui É você, eu sei A pessoa certa aí Não mais ninguém A pessoa certa é Você, eu sei A pessoa certa aí Não mais ninguém Mas eu não me separo de você, mulher Nem se a globeleza um dia me quiser Se na Mega Sena eu vencer Fico com você Fico com você Se no Barcelona eu for camisa 10 Me cobrir de ouro da cabeça aos pés Mesmo assim, se isso acontecer Eu fico com você Eu fico com você Eu fico só com você